Boa noite, linda! Para vocês acompanham o Notícia Pro Trabalho e hoje aqui com o Dr. Maurício Tavares, de novo, para falar sobre propriedade intelectual. A gente vai falar hoje sobre inovação e propriedade intelectual no Brasil. Qual a relação entre inovação e propriedade intelectual no Brasil? Então, a inovação aqui no Brasil, ela ainda é muito pequena perto de outros países. A gente sabe que o Brasil teve um desenvolvimento muito diferente de outros países, a gente ainda é um país subdesenvolvido, mas a gente está vendo que existem aí alguns nichos de mercado onde a inovação está crescendo. Só que essa inovação está crescendo, muitas vezes, sem o apoio da propriedade intelectual. Então, as pessoas inventam coisas novas, as pessoas criam coisas diferentes, criam novos produtos, novos mercados e esquecem de proteger. Então, acham que não é necessário. Então, a propriedade intelectual tem que agir em conjunto com a inovação para agregar valor a essa inovação de tal forma que crie uma coisa nova em aspectos financeiros, em ganhos econômicos para o país e até para a pequena empresa. O que vale para o país como um todo também vale para a pequena empresa. Quando a gente fala de patente, por exemplo, a gente fala que aqui no Brasil existem, por ano, em torno de 25 mil patentes. Quando a gente pega um exemplo da China, a China realmente é um exemplo fora da curva, mas a gente está falando de um milhão e meio de patentes por ano. Contra 25 mil daqui. Então, de onde vai vir a tecnologia? Vai vir de lá. Tanto que a gente está vendo cada vez mais produtos chineses aqui no Brasil, a gente está vendo carros chineses, a gente está vendo eletrodomésticos chineses, a gente está começando a ver lojas chinesas, comércio eletrônico chinês, porque lá está um boom de inovação muito grande. Isso, se você pensar que até 1980, eles não tinham um sistema de propriedade intelectual, e só começou a partir de 1980, começou o governo de lá permitir que as pessoas tivessem essa motivação para inventar coisas novas e também ter marcas mais fortes no mercado, você vê a diferença de mentalidade do povo chinês e do povo brasileiro. Então, a gente tem que investir aqui nessa inovação, mas sempre contando com a propriedade intelectual como um aliado, para a gente poder desenvolver e explorar isso no mundo inteiro e trazer recursos para a gente. São coisas bem fortes que a gente precisa botar na cabeça e até hoje a gente percebe que nem o governo mesmo não entende que isso é necessário. Quando a gente fala de INPI, por exemplo, se eu não me engano, só 11 ou 12% do dinheiro que o próprio INPI arrecada, volta para ele, para investimento, no próprio pessoal dele. Então, quando a gente fala que demora 8, 9 anos para conseguir uma patente, porque não tem técnico suficiente aqui no próprio órgão, é porque não existe investimento. E por que não existe investimento? Porque o dinheiro vai para Brasília e eles devolvem uma parte. E faz devolvem muito pouco perto do que era necessário. Perto do que é arrecada também. Perto do que é arrecada. Então, até hoje existe aí uma briga do próprio INPI para ter autonomia financeira. De arrecadar e gastar o que ele arrecada. Com investimento em pessoal, em treinamento, divulgação da propriedade intelectual, mas o próprio governo esquece disso. Eles querem que tudo apareça de uma hora para a outra, mas tem que ter investimento. Então, as pessoas esquecem desse detalhe. E no Brasil, sempre ouvimos falar de startups. Elas têm alguma relação com a propriedade intelectual? Sim, tem muito a ver. As startups hoje, a gente percebe que o Brasil é um país que tem muitas startups. E a gente vê um grau de amadorismo nesse pessoal, que é muito bom a gente ressaltar, que traz falhas no processo. E principalmente em relação à propriedade intelectual. Eu sou mentor de um programa de inovação que se chama Inovativa. E eu acessoro as empresas nessa parte da propriedade intelectual. É até um programa do governo que funciona um pouco bem, dando um suporte mais teórico, mais técnico, para as empresas que querem se desenvolver. E quando as empresas chegam para mim, chegam sem base nenhuma de marcas e patentes. Chegam simplesmente falando, olha, eu apresentei o meu projeto para alguém, e agora estou com medo que essa pessoa roube o meu projeto quando eu tinha que fazer. E aí você tem que explicar desde o início. Primeiro, você tinha que dar entrada no seu projeto, como se é uma inovação, você tem que descer a patente, se não é. Se for um software, você tem que registrar esse software no seu nome, para depois você apresentar para alguém. E quando você apresentar, tem que ter um contrato mínimo de sigilo com essa outra parte. Porque, se não, a gente vê casos e mais casos de gente que, ah, eu apresentei para o investidor, o investidor pegou e passou para outra empresa desenvolver. Claro, você não tomou cuidado. E tem uma máxima no direito que fala que o direito não socorre aquele que dorme. Então, as pessoas acham que todo mundo é super honesto, ou que não vai acontecer nada. Então, ela dorme no ponto e não protege as suas criações. Então, a propriedade intelectual vem exatamente tentar sanar essa deficiência. E eles têm que tomar cuidado. Não adianta você chegar e buscar investimento à torta direito, sem você ter uma estrutura legal bem organizada, bem forte. E a parte de marcas e patentes passa por isso. E o contrário também é verdadeiro. Muita gente investe hoje achando que está fazendo um negócio da China. E não está fazendo. Porque aquilo ali, muitas vezes, não pode nem ser comercializado e infringe direitos de terceiros. Então, eu já vi alguns investidores botarem dinheiro em algumas empresas e só depois pensarem, poxa, de quem é essa inovação? Será que é desse cara que está me oferecendo essa tecnologia? Será que tem alguma coisa errada? E quase sempre tem. Eu já fiz levantamentos muito grandes para várias pessoas, para investidores. E esses investidores, muitas vezes, colocam dinheiro e a invenção que ele está achando que vai ser dele também não está no nome da pessoa que está vendendo. O cara colocou o nome da família, colocou o nome de uma empresa que ele é sócio, mas não é aquela que ele está comercializando. Tem tanta coisa que precisa ser verificada e as pessoas esquecem. As pessoas acham que todo mundo é de boa fé, todo mundo está ali fazendo o melhor possível e não é. A gente sabe que tem que ter uma estrutura boa. As empresas brasileiras têm investido muito em inovação? A gente tem percebido que tem aumentado. Tem aumentado, lógico que não é nem perto do que outros países investem, mas essa inovação tem crescido com o tempo. A gente tem percebido que grandes empresas estão investindo internamente em pesquisa e desenvolvimento, mas ainda é muito pouco. As multinacionais têm setores de pesquisa e desenvolvimento aqui internos, mas muitas vezes eles não colocam a inovação em nome das empresas brasileiras. Eles pegam essa tecnologia e registram em nome da empresa lá de fora, em nome da matriz. Essa é a regra, não é a sessão. Então, às vezes, tem um desenvolvimento interno, mas o dinheiro vai lá para fora. Quando alguém tem que pagar royalties ou ter exclusividade, quem tem exclusividade é o pessoal lá de fora. Então, tudo isso faz com que a gente repense a estrutura, o modelo que a gente tem de inovação no país. A gente tem que pensar muito bem de como vai funcionar isso. Eu vejo que as pessoas investem mais, mas ainda não têm uma noção exata do que deveria ser, de como deveria funcionar o mercado. É muito sem noção. Exatamente essa é a palavra. Eu acho que as pessoas não têm noção do que deveria e que poderia ser feito. Então, acabam investindo em coisas erradas, em empresas erradas, ou então as empresas que criam acabam deixando ser copiadas de uma forma muito fácil. E a empresa brasileira protege as marcas e as patentes no exterior? Então, esse é um caso que é interessante. Hoje, a gente ouve falar muito de exportação. É um lema que tinha desde a minha infância, era exportar é o que importa. Era o slogan na década de 70 ainda. E as empresas brasileiras, hoje, ainda têm uma dificuldade muito grande em exportar. Eu percebo que elas estão melhorando esse ponto de vista, estão conseguindo exportar. Tem muita gente ensinando como exportar, como uma coisa muito fácil. A internet facilita essa penetração das empresas brasileiras lá fora. A empresa brasileira lá fora é bem vista, não é uma empresa que é uma vista, não é uma empresa que as pessoas acham que estão copiando muito, mas existe uma imagem do Brasil que é positiva para as empresas, que elas poderiam estar explorando. Seja empresa de alimento, de tecnologia, de qualquer coisa. Mas, a parte de marcas e patentes, eles sempre acham que é caro. Ah, não vou registrar, vou esperar para ver o que acontece. E, muitas vezes, eles são obrigados a mudar a marca. A marca, ou então, perdem a patente. Então, a gente percebe que ainda é uma coisa muito amadora para as empresas. As empresas de fora, qualquer pensamento que eles estão... Ah, vou exportar para a Tailândia, daqui a dois anos. Ótimo, vamos registrar a patente, vamos patentear as nossas coisas lá, vamos registrar a nossa marca, para que não tenha problema. E, aqui no Brasil, a gente sempre acha que, depois que eu exportar, vamos ver se vai dar certo, se eu conseguir desenvolver o meu produto lá, aí eu vejo se eu posso registrar. E, tem muitos países onde a parte papada intelectual é muito forte. Então, a gente sabe que qualquer errinho que você faça na exportação, você pode queimar a sua imagem. E o custo de você se defender, nos Estados Unidos, por exemplo, numa ação de uso indevido de marca, você vai pagar uns 200 mil reais, 200 mil dólares até para um advogado, para a gente se defender. Então, é muito dinheiro que, muitas vezes, você não tem. E aí, se você não tem como se defender, você queimar o mercado. Então, as empresas têm que perceber que, antes de exportar, têm que verificar a possibilidade, têm que ver se está tudo certo com a sua marca, têm que registrar a sua marca nesses países, para evitar qualquer tipo de problema. e, principalmente, nos países onde tem essa cultura de papéis intelectual muito forte, os produtos vão separados na própria alfândega local. Então, eles não vão nem chegar no mercado. Imagina, você faz o investimento, fecha o negócio, aí o cara paga até antecipado, e quando você vai mandar, não chega. Você queima o seu mercado, não tem como. E aí, todo o esforço que você jogou fora. Então, coisas básicas são necessárias. Até commodities mesmo, a gente consegue colocar marca hoje nesses produtos, para que a gente tenha um diferencialzinho no mercado. E a marca vai ser o diferencial deles. Tudo isso tem que ser registrado, protegido, para que não tenha problema em outros países. Bacana. E qual a tendência da propriedade intelectual no Brasil? Não, a propriedade intelectual, a gente percebe que está crescendo a importância. Ainda estamos muito longe de outros países que conseguiram se desenvolver, seja através da educação, seja através de desenvolvimento econômico, como principalmente os países asiáticos, nas últimas décadas, a gente percebe que eles cresceram muito. E é até engraçado, quando eu falo sobre China, eu bato sempre na tecla. Porque os chineses, até o ano 2000, eles copiavam muita coisa. E exportavam produtos aqui para o Brasil, todo mundo falava que era porcaria. E aí eles foram melhorando as suas leis de propriedade intelectual, respeitando mais a propriedade intelectual. Eu estive lá na Cheia, em 2010, tinha um prédio inteiro de produto falsificado. A gente andava, era acho que 12 ou 15 andares, só de produto falsificado. Hoje já não tem mais isso. As pessoas são obrigadas a respeitar. Por que são obrigadas? Porque eles querem respeito da propriedade intelectual deles. Porque agora tem gente que cria tecnologia, tem empresas que investem em marca, e começam a exportar e começam a dominar mercados. Então, o Brasil, a gente percebe que existe ainda uma tendência a aumentar esse conhecimento e aumentar até alguns lugares. Tipo essa entrevista aqui. As pessoas começam a perceber que é importante. Esse é um trabalho que eu faço já há alguns anos. Eu procuro explicar em vários lugares como a propriedade intelectual é importante para cada tipo de empresa. E a gente divulgar isso. Então, as pessoas começam a ter uma mudança de cultura. Lógico que toda mudança de cultura demora tem que ser lenta e gradual. Então, o empresário vai conhecendo mais, vai conhecendo as possibilidades que ele tem de desenvolver o seu próprio negócio. Então, no Brasil, hoje, a gente pode dizer que existe uma tendência de crescimento. Existe uma tendência de crescimento até pelo espírito empreendedor do brasileiro. Porque o brasileiro é muito empreendedor. Nos últimos anos, a gente percebeu que, até na própria pandemia, muita gente foi trabalhar em casa, preferiu largar o seu trabalho para montar novas empresas, ou então perderam seus empregos e montaram empresas. E aí, a gente tem uma quantidade muito grande de empresas criadas, pequenas empresas, e isso refletiu na quantidade de marcas depositadas e está começando a refletir na parte de inovações. Então, a tendência é que, no Brasil, a gente tenha, não uma explosão de propriedade intelectual, mas um empresariado mais consciente da importância disso e como utilizar isso a seu favor. Uma decisão muito mais estratégica do que simplesmente burocrática. Então, eu sempre bato nessa questão. Tem que pensar muito quando você lança um novo produto, aquela marca vai ser sua para o resto da vida, se você quiser. Então, é mais do que um vazamento, porque você pode durar gerações aquela marca. Então, você tem que pensar muito bem o que você está fazendo e como proteger isso para que você conquiste um mercado de forma efetiva. Bem, a gente conversou aqui com o doutor Maurício Tavares, especializado em marcas e patentes. Ele está aqui como comentarista da notícia e cada dia, cada mês, aí a gente vai ter mais informações sobre. Então, vocês podem mandar as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês. Curtam, compartilhem no YouTube. E quem quiser impulsionar a sua comunicação, invista no livro Para de Dar Desculpa, 107 perguntas que vão impulsionar a sua comunicação. Eu quero agradecer ao Nilson, que está do outro lado das câmeras, e pedir licença, Deus Pai, Todo-Poderoso, para continuar aqui, a frente desse ferramento de comunicação, levando informações que transformem. Antes, eu despedi de vocês de vez, eu já ia me esquecendo, né? Como é que faz para entrar em contato com outras informações? Pode estar através do meu e-mail, mauricio.tavares, arroba mt4ip.com.br, ao Instagram, nossa empresa, arroba mt4ip, ou então, através do meu celular, 11-988-94-6665. Então, que vocês fiquem aí com o final da notícia, né? E agradeço mais uma vez a presença de todos. Tchau! Tchau!